Quando surge família, como vocês estão, rapaziada? Cestou, cestou, isso que importa. Rapaziada, hoje a gente tem o Palmeiras emprestando dois jogadores da base, que são campeões da Copinha. A gente tem, olha o Abel aí, e também a torcida. A torcida tá brava com a Leila, gente, a torcida tá brava. O negócio não tá bom pro lado dela, hein? Essa mina, ela tem que começar a se mexer mais. E os desfalques pro Abel para o jogo contra o Atlético, a grande final da Recopa. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vamos vir nas notícias? Então, roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Rodrigo Carta, aqui do Carta na Rede. É com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, então a gente já dando início aos nossos assuntos, eu já queria falar pela base do Palmeiras. Palmeiras, então, já informou que irá emprestar dois jogadores, porque eles excederam a idade e não podem mais continuar no sub-20. Então, como já jogaram a Copinha, foram campeões, o Palmeiras irá emprestar os dois jogadores. E isso, cara, é bom porque os meninos vão pegar rodagem, os meninos vão poder aí participar de outros times. Então, vão poder pegar aquela famosa, né, catimba pro futebol, pra depois retornar para o Palmeiras. Então, a gente tem o Lucas Freitas, o nosso zagueiro, que foi campeão, e o Pedro Bicalho, o nosso meio campo, que também foi campeão da Copinha. Os dois serão emprestados. O Palmeiras ainda não divulgou quais serão os clubes que terão os dois meninos, mas o Palmeiras já deu um toque e falou, ó, esses dois serão emprestados porque a gente não consegue mantê-los agora. O Abel não vai aproveitar os meninos e a gente não pode ter eles na base. Então, a gente vai emprestá-los. Legal, isso é importante. E eu acho que a base é isso mesmo. O Palmeiras revela o jogador, vê que tem qualidade, vai lá, empresta, pega aquela catimba, aquela coisa, rodagem, e depois retorna, que nem aconteceu com o Wesley, que nem aconteceu com o Vitor Luiz também, com vários meninos aí da base, né? E acabaram servindo para o Palmeiras. É muito bom isso. Dando sequência aos nossos assuntos, não esquece do seu like aí, meu irmão, o sininho e também o inscreva-se. Se você não é inscrito, entra aqui dentro de casa e dá essa moral, beleza? Chegando a 150 mil inscritos, a gente está correndo atrás disso, a gente vai ter sorteio de duas camisas e um livro do Abel lá na outra rede, lá no Instagram. Tamo junto. Arroba a carta na rede. E a Voz da Razão vai ter um programa aqui, onde ela vai falar de Palmeiras, de futebol e irá aparecer. Tamo junto. Então é o seguinte, pessoal, eu queria falar também sobre a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras inventou uma que eu achei muito da hora. Como o pessoal está com muita raiva da Leila, o pessoal está bravo, né? Está bravo com a Leila, porque o pessoal fala que não chegou atacante, não chegou isso, não chegou aquilo, está faltando tudo. E aí a Leila está pagando o pato disso tudo, né, gente? A Leila está pagando. Está todo mundo cobrando a Leila, está todo mundo falando que ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que ela prometeu, que eu acho que é o seguinte, a Leila virá e fala, chegarão jogadores, eu imagino que ela diga que chegarão jogadores bons, não jogadores meia boca, né? E para o azar dela, o Navarro entrou, não está fazendo gol, né? Para a sorte dela, a gente tem o zagueiro, a gente tem o Jailson, né? O Murilo, o Jailson, que estão jogando bem. Cara, eu estou gostando do jeito que eles estão jogando, mas indo para o assunto principal, a galera lançou ontem a camisa zoando a Leila, né? Óbvio. Colocando aí, então, a Cicred na camisa, em vez da Crefisa. A Cicred que é um banco, tá gente? Não é uma empresa igual a Crefisa que empresta dinheiro. A Cicred, pelo que eu entendi, é um banco. Mas aí, eles queriam colocar, né? Uma, pensar assim, vamos colocar uma concorrente aqui, para ela sentir o gostinho? O porquê disso? Por causa do Oliverio Júnior. O Oliverio, ele está lá, então, como ele é corintiano, é gambá, eu já falei para vocês, a questão não é esse cara ser corintiano. A questão é que ele é, cara, ele é da cúpula corintiana. Tem foto dele lá, cara, com um monte de corintiano do time do Corinthians, né? Então, ele é um cara bem envolvido dentro do Corinthians. Esse é o problema. Então, por ele ser corintiano e estar dentro do Palmeiras, o pessoal colocou aí a Cicred na camisa. E daí, demonstra um pouco como a torcida está desmotivada, está cobrando a Leila, né? É, e teve, a torcida organizada deu uma parada. Agora apareceram com umas faixas, né? Mas a gente viu que tinha, pelo menos eu vi no Twitter, né? Muita gente falando da esposa de grande torcedor, grande influente da Mancha Verde, que estava no avião da Leila, que viajou por Uruguai, que fez tanta coisa, né? Estava até com foto com medalha. O pessoal está cobrando, está correndo atrás, está achando, né? E o pessoal está cobrando. Aí a gente vê exatamente como será isso, né? Pessoal, agora é o seguinte, eu queria falar sobre a final da Recopa, que é um título onde o Palmeiras pode ganhar mais 10 milhões de reais, cara, mais 10 milha, né? É assim, a gente fala porque o Palmeiras hoje virou banco, né? Ah, legal ganhar mais 10 milhões, vai ajudar o banco, porque o Palmeiras não está ejetando essa grana. Uma das coisas que eu queria saber sobre a Leila, que eu acho que os jornalistas deveriam perguntar para ela, é virar e falar, ô Leila, você fala que você não vai prejudicar a situação financeira do clube, contratando um centroavante, então quer dizer que o clube está quebrado? O que você encontrou aí quando você abriu os armários do Palmeiras? O que você encontrou quando você entrou dentro do clube? Porque alguma coisa aí, algum rombo você encontrou, porque você está muito delicada na hora de contratar esses jogadores, né? A gente esperava que o Palmeiras fosse avassalador do mesmo jeito que o Galo e o Flamengo estão sendo. E ela tem que falar sobre isso, o problema é que ela não fala, e a gente fica aqui, porque se ela vira e fala, ô rapaziada, é o seguinte torcida, não tem grana, não tem isso, não tem aquilo, a gente aceita. Agora não, né? Bom, mas pelo menos se o Palmeiras ganhar essa partida, tem mais 10 milhões aí para a Leila pagar a dívida. Os dois jogadores são o Scarpa e o Zé Rafael. Já o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa sentiram o peso inicial e estão com problemas físicos. O peso inicial é o início da rodada que ele fala aqui, início da temporada, tá? E é o seguinte, o Zé tem um edema na coxa esquerda, e enquanto o Scarpa foi diagnosticado com estiramento no joelho esquerdo. É isso que os jogadores estão. Então vocês sabem como é complicado, né? Isso vai acontecer, e a gente tem já dia 23, essa final, vamos torcer para que todos os jogadores estejam 100%. Beleza? Pessoal, comenta aqui embaixo, deixa o like, clica no sininho, isso daí me ajuda demais, seja inscrito do canal, faça parte dessa zona, comenta tudo aqui, e ótima sexta a todos. Mais tarde retornamos com informações, vai ter live, vai ter tudo. Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Avante palestra, falow! Tchau! Tchau!